Bom, o nosso assunto de hoje é simulador. Uma coisa muito importante de ser falada. Não pensa em consumo do mês, não pensa em geração do mês. Pensa em consumo ano e geração ano. Os dias não são iguais, os meses não são iguais, a radiação não é igual. Então, o que a gente precisa é, durante um determinado ano, gerar energia correspondente ao consumo daquele ano. Grava bem isso que eu estou falando para você, porque isso é muito importante. Mas, afinal, para que utilizar um simulador solar? É muito comum você entrar num site e ver um sistema de 3,4 quilômetros pico, ver um sistema de 10 quilômetros pico, e você olhar para aquilo lá e falar assim, mas qual é o sistema que eu preciso? Aquilo ali, na verdade, para você, que não é da área, ele acaba não te dizendo muito. Então, a finalidade disso, a finalidade dessa ferramenta, é exatamente que você busque exatamente aquele sistema que atende a toda necessidade. Isso já é um caminho muito interessante que você já percorreu, que vai facilitar suas escolhas e que você vai poder solicitar o orçamento de empresas exatamente com o mesmo parâmetro. Então, você não está comparando laranja com banana. Então, todo mundo que oferecer para você um determinado sistema, ele vai oferecer dentro das premissas que você definiu, que é, nesse caso, a potência do sistema, que é medida em quilômetros pico. Então, essa é a grande função do simulador. Aqui tem um esquema básico, que a gente está mostrando, da energia fotovoltaica, que acho que ele fala sozinho. Então, a energia vem do Sol. Ele também, pelo efeito fotovoltaico, que foi descoberto por Becker há muito tempo atrás, ele estimula o que a gente chama de placa fotovoltaica, ou módulo fotovoltaico, de tal forma que esse módulo, excitado pela luz proveniente do Sol, por um espectro da luz, pode ser um pouco mais técnico, que vem do Sol, ele produz um determinado tipo de energia. Esse tipo de energia é energia em corrente contínua. Existe corrente contínua, existe corrente alternada. Por exemplo, o teu celular, ele usa uma bateria. Essa bateria é corrente contínua. Quando você liga a lâmpada da tua casa, ela está em corrente alternada. Deu para entender? Então, é essa a diferença. E qual é a energia que você usa na tua casa? Corrente alternada. Então, já está começando a ficar claro que essa energia em corrente contínua, ela precisa ser transformada. Exatamente é a função do inversor. A função do inversor é exatamente isso. É transformar a corrente contínua em corrente alternada. Basicamente é essa a função. É claro que o inversor faz muito mais do que isso. Ele é a inteligência do sistema. Não vai ficar mais fácil para a gente, vamos fingir que ele só faz isso. Ele transforma a energia em corrente contínua em corrente alternada. E olha, já é muita coisa, tá? A partir daí, ele vai passar pelo medidor, né? E esse medidor, né? Obviamente, daqui ele vai atender ao consumo da sua casa. Não sei se você notou, mas desse medidor, né? Ele tanto está alimentando a sua casa, como ele também está indo aqui para a rede. E aqui está mostrando a rede elétrica, o transformador. E você está vendo um fluxo aqui constante, uma setinha para os dois lugares. Mas como assim? Na verdade, as duas coisas estão acontecendo. Quando você está gerando mais energia do que o seu consumo, o sentido dessa corrente é da sua casa para a rua. Ou seja, você está injetando energia na light. ou na Enel, ou seja qual for a concessionária que você atendiu. Tá certo? E essa energia, ela vai se transformar em crédito. Lembra que você não gera energia à noite? Exatamente. Então, à noite, o caminho vai ser exatamente o contrário. Ele vai ser da rede da concessionária para a sua casa. E essa energia que você gerou a mais durante o dia, ela se transformou em crédito justamente para compensar o consumo que você vai ter à noite. Bem simples. Eu gero a mais para compensar o que eu vou consumir no momento em que eu não estou gerando. Tá? Então, eu acho que essa figura, esse esqueminha aqui, deu para entender bem como funciona o sistema fotovoltaico. Tá? Aqui nós vamos para a finalidade do pré-dimensionamento do sistema e o que a gente está utilizando aqui a gente tirou do site da Aneel. Então, existe uma instituição chamada América do Sol, que é o Instituto Ideal, que foi escolhida pela Aneel como um simulador confiável, que é gratuito, que está disponível no site da Aneel e que a gente colocou aqui também e vai ficar disponível para você. Tem aqui o link e você pode utilizar a hora que você quiser gratuitamente. E a gente procurou ser o mais isento possível e não é à toa que a gente está escolhendo o Instituto Ideal porque é o que é recomendado pela Aneel. Perfeito? Quando você entra entra nesse simulador aqui, o que você vai ver, na verdade, é como se fosse uma planilha. Ele vai começar a solicitar uma série de informações a respeito do seu consumo, a respeito do seu telhado, a respeito da sua localização geográfica, Enfim, elementos que vão fazer com que o algoritmo que existe dentro dessa planilha ou dentro desse programa ele consiga lhe dar um número. E que número é esse? Esse número é a quantidade de energia que você precisa. Esse número é a potência do seu sistema em quilowatts pico, que é a unidade que é utilizada para sistemas fotovoltaicos. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, esse simulador ele utiliza os seus dados da conta de energia. Então, em janeiro eu consumi 100 quilowatts, em fevereiro eu consumi 120, em março eu consumi um pouquinho menos, e assim vai pela sua própria conta de energia você vê que o seu consumo ele varia, ele varia muito durante o ano. Mas será que essa energia que você está gastando hoje é a energia que você gostaria de estar gastando? Não sei se você entendeu o que está por trás dessa pergunta. Eu estou gastando 100, porque se eu ligar meu ar-condicionado um pouquinho mais e minha conta vai para 200, eu estou gastando 100, porque quando chega no verão dorme todo mundo no mesmo quarto e eu gostaria que meus filhos tivessem um pouco de privacidade e eu também e eu gostaria de colocar mais um ar-condicionado então existe uma possibilidade de você dimensionar o teu sistema exatamente para a tua necessidade e para o seu conforto ou seja para aquela energia que você gostaria de poder gastar e que está na hora exatamente de você determinar esse valor porque é esse valor que vai ser somado ao valor da sua conta e vai determinar o valor final do seu sistema então agora que a gente já sabe a gente já sabe qual era o consumo que a gente tinha e qual é o consumo que a gente quer ter a gente está pronto para começar a estimar o nosso investimento investimento perfeito e aí nós vamos aumentar nessa ferramenta que nós estamos disponibilizando no nosso site que é o simulador nada mais é do que uma planilha em Excel basicamente que foi trabalhada com algumas marcas de forma a facilitar que esse valor seja obtido com rapidez e o que você tem que preencher nessa planilha só os campos que estão marcados em azul mais nada mais nada e você vê nessa planilha aqui que só está mostrando aqui no caso a cidade e aqui tem uma coisa bem interessante eu vou falar dela um pouquinho depois o valor do teu quilômetro você vai pegar da tua conta de energia e uma dica aqui como é que você consegue esse valor aqui pega o valor total da tua conta total da tua conta porque já é um valor com imposto tá e com todos os encargos e divide pelo teu consumo do mês tá e usa esse número aqui no valor do teu consumo tá e aqui do lado você vai ver aqui cobertura desejada 100% ou seja eu quero atender 100% do meu consumo atual mais a minha demanda reprimida que é aquele acondicionado que você vai colocar mais que é utilizar mais o ar-condicionado que você não usa enfim estou falando de ar-condicionado mas pode ser qualquer outra coisa pode ser chuveiro posso querer colocar mais um chuveiro posso querer tomar um banho um pouquinho mais longo e você pode ou você pode adequar esse número aqui segundo as suas posses o que você pode gastar e também uma outra alimentação que a gente ainda não falou muitas vezes eu tenho dinheiro suficiente para fazer investimento ou seja a minha conta de energia é uma conta alta e ela consegue subsidiar a prestação mas eu não tenho área de telhado suficiente tá então você é obrigado a reduzir o tamanho desse teu sistema para que o teu telhado seja suficiente para comportar a quantidade de placas que é necessário então esse simulador te dá essas duas opções a partir dessas informações básicas que você vai colocar aqui ele já vai te dar aqui uma estimativa do valor do valor desse sistema obviamente que esse valor do sistema aqui ele é meramente uma estimativa por quê? porque nós temos muitas variáveis muitas variáveis a maioria dos sistemas que nós utilizamos não são fabricados no Brasil as mercadorias elas variam variam de acordo com variação do dólar com variação cambial com lei de oferta com procura por exemplo nesse momento nós estamos passando por uma crise hídrica o que você acha que vai acontecer com os preços de equipamentos lotovoltórios você já sabe a resposta para isso então o que a gente procurou colocar aqui são valores estimativos tá isso vai variar muito do valor real que você vai pagar não vai tá então mas vai já vai te dar uma ideia muito boa tá é assim é a diferença entre você está entre não sei se custa 10 ou se custa 100 é hoje como você está hoje é isso você não sabe o seu sistema você vai investir 10 ou vai investir 100 tá e vai te dar uma ordem de grandeza por exemplo você vai gastar 30 e pode ser que na hora não seja 30 seja 28 seja 31 você vai estar com uma estimativa muito boa e muito próxima desse valor você vai nos consultar depois de ter feito a sua simulação e falar olha eu fiz a simulação e o sistema deu 3.5 eu queria que você cotasse esse sistema pra mim aí sim você vai receber uma cotação pra aquele seu sistema pra sua casa de acordo com com todas as condições físicas elétricas geográficas do seu local e específicas pra você com valor atualizado fala com a gente né procura procura conversar com a gente a gente vai 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 sempre ter uma opção que seja uma opção de qualidade uma opção que tenha uma boa relação custo-benefício e que vai atender a sua necessidade que é o mais importante então o nosso foco é atender a sua necessidade sempre com a melhor relação custo-benefício e sempre com equipamento de qualidade com longa vida útil muito obrigado e até lá tchau tchau